Olá, você está visualizando um dos cursos do IPED. Loja Virtual é um site que faz da internet seu canal de negociação, objetivando a venda de produtos e serviços a clientes online. Esses sites possibilitam que os clientes façam a visualização e a escolha de produtos, lancem-nos num carrinho de compras e façam o pagamento da compra em um processo totalmente online. Por toda a abrangência que a internet possui, não podemos ignorar o fato de que ela é um importante canal de vendas, muitas vezes decisivo para o crescimento do negócio. Por isso, apresentamos a você um curso de como criar uma loja virtual com WordPress. Nele, você vai aprender a manipular todas as ferramentas do WordPress, como as configurações de cada página, das mídias, da privacidade e muitas outras. Verá também os principais plugins utilizados nas lojas virtuais, como categorizar e expor seus produtos e ainda como acrescentar diferentes formas de pagamentos. Então, se você quer aprender tudo sobre a criação de lojas virtuais, não perca tempo e faça já a sua matrícula. Mas não é só isso. Nos cursos do IPED, você pode interagir com colegas de curso, se divertir com os nossos quiz e ainda mudar a sua vida. Isso mesmo. Esse é o primeiro passo para mudar a sua vida. Veja o que o nosso aluno disso tem a dizer. Bom, como sou funcionário público, municipal e trabalho na área de defesa civil, esse curso, o curso do IPED, o primeiro socorro, ele tem me orientado e me ajudado no dia a dia. O meu serviço, ele provém do quê? Evitar acidentes. E nada veio acalhar tanto como o curso que acabei de prestar. Viu só? O IPED é o maior sistema de cursos online do Brasil. Temos milhões de alunos. Isso mesmo. Já treinamos milhões de pessoas ao longo de mais de 10 anos de história. No IPED, o seu aprendizado é garantido. Não deixe para depois e comece já a estudar com a gente. Clique na opção ao lado, escolha um plano e comece a mudar sua vida.